Olá, colegas de trabalho, olá, professores, olá, crianças, mamães. Hoje eu venho com uma dica bem legal para vocês fazerem em casa com as crianças. Super fácil. Isso aqui eu peguei um papel cartão e coloquei um em cima do outro para ficar mais durinho. E aqui, outro papel cartão preto e escrevi as letras de preto em cima de um plástico. Pode ser aquele plástico de supermercado também, tá? Qualquer plástico. E aí a criança vai passar aqui, enfiar a lupa, né? E vai aparecer o número destacado ou as letras. Você pode ficar à vontade do que escrever, ó. Aqui apareceu o U, o número 1, o E, o 5, o 2, o 4. Então, é uma maneira bem legal, né? Simples para despertar neles a vontade de aprender os números, as letrinhas, tá? Professores, vocês podem estar incentivando as crianças a fazerem em casa com a ajuda dos pais. Ou eu fiz um para cada aluno, né? E entreguei, que é bem rapidinho. Esse material tem na escola, eu fiz os kitzinhos e deixei para entregar para eles, né? Mas aí, se vocês não tiver como fazerem isso, pode instruir os pais a estar confeccionando em casa. Espero que gostem da dica, tá bom? Tchau! Oi, tia Simone. Oi, tia Simone. Oi, apareceu o número 3. Vai, conta até o 3, então. 1, 2, 3. Muito bem, o que é agora? 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem, próximo. 1, 1, 1. Número 1. Então eu vou cantar até 1. Muito bem, qual que é agora? E! O que que escreve com E? Elefante, escola. Muito bem. Tudo. E agora? A letra A! Parei de balançar. É, letra A do que? Abelha. De abelha, o que mais? Amor. Muito bem. Também amassando amor. É, existe amassando amor. E agora, qual que é? A letrinha O! O que que escreve com a letra O? Ovo. Muito bem. Ovelha. Ovelha. Muito bem. E agora, qual que é? Número 5. Número 5. Vamos lá, conta até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Eu acho que você ainda não foi na letra A, você foi? Dei. Cadê a letra A? 2, vamos cantar até 2. Vai. 1, 2. Muito bem. E aí, o que que tem na letra A, o que que escreve com a letra A? Índio. Índio? O que mais? Grame. O que mais? Igreja. Igreja. Muito bem. O que que falta? U! O que que escreve com o U? Urubu. Urubu. Uva. Uva. Muito bem. Você fez todos os números já? Todas as letras? Sim. Ah, então manda um beijo pra ti. Fala tchau. Sim. E aí. 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 Vamos lá.